Este seu olhar tá me dizendo Que você também tá me querendo Então por que ficar pensando pra decidir? Por que você não vem logo me fazer sorrir? Não esqueça que o tempo faz e desfaz Talvez amanhã pra nós dois será tarde demais Deixa eu entrar na sua vida Esquece tudo que passou e vem Deixa eu fazer você feliz E vem me fazer feliz também Depois de consultar meu coração Logo eu cheguei à conclusão que não dá mais Pra esperar um minuto sequer Vem meu amor Faz de mim o que você quiser Me abraça Passa da conta me chama de rei Já vem me levar Por caminhos que nunca passei Mata de uma vez Mata de uma vez Essa vontade Pouco importa o que virá depois 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 O amor tomar conta de nós dois